Investir em imóveis vale a pena? Já que imóvel sempre valoriza, casa própria é um bom investimento, não é verdade? Será que vale realmente a pena ter a casa própria? Hoje, o Dinheiro Com Você! Fala, meu amigo, bom demais da conta? O tema de hoje que é polêmico demais da conta. Brasileiro e casa própria. Nasceram um para o outro. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Vamos falar bastante disso nesse vídeo. Se você gosta de dicas boas pro seu dinheiro, dois detalhes antes. Já deixa seu like aqui pra fortalecer o nosso movimento, e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade boa pro seu bolso. Ah, e tem também uma promoção muito legal, o Desafio Investidores. Você já se inscreveu? Muitos seguidores aqui no canal estão me falando que já ganharam, e eu não acredito que você não se cadastrou ainda. Vai lá e não se esquece de escolher o Dinheiro Com Você como seu tutor nesse movimento pra dar aquela fortalecida básica aqui pro canal. Beleza? Beleza? Chega de conversa, bora pra polêmica! Polêmica! Casa própria, vale a pena ou não? A gente começa pelo imponderável. Os fatores emocionais, psicológicos da coisa. Vamos supor que você não abre mão de ter a casa do seu jeitinho, com jardim de inverno, lareira, quartos milimetricamente descalculados, planejados... Onde é que você vai achar uma casa assim? É mais fácil ganhar na Mega Sena! A questão principal é ver o que pesa mais. O seu bolso acompanha a grandeza do seu sonho? Você realmente tem condições de ter uma casa, ou de bancar um empréstimo por, digamos, 30 anos? Você pode até gostar de chamar a sua casa de própria, mas se ela tiver financiada, meu amigo, ela tá alinhada no nome do banco. E aí, será que é sua mesmo? Experimenta parar de pagar pra ver se o banco não toma ela de você. Essa cultura da casa própria começa quando você se casa. Quem casa, quer casa. Quem não ouviu isso, que atire a primeira prestação. Digo, pedra. Aí você tem vários problemas. Primeiro que o casal pode não ter a sua reserva de emergência, que a gente tanto fala aqui no canal. Que é a grana pras dores de barriga da vida. E aí, na hora do piriri, de onde o casal vai tirar dinheiro, hein? Provavelmente de empréstimos, deixando de pagar as parcelas da casa, e aí vai acabar ficando sem a casa também. E o pior, o FGTS, que poderia ser usado pra pagar o incêndio financeiro da sua vida, quando você é mandado embora, por exemplo, foi justamente o dinheiro que foi usado pra dar entrada no referido imóvel. Estatisticamente falando, eu sei que é duro de aceitar, mas é mais provável que o casamento dure menos do que o seu financiamento de imóvel. Duro de aceitar. Me perdoa. Enquanto os financiamentos costumam durar 25 anos, em média, os casórios duram só 15 anos, de acordo com o IBGE. Dá uma diferença de 10 anos aí que o casal vai ter que se virar pra continuar pagando mesmo estando separados. Ainda pros casais jovens, que adquirem a casa logo na empolgação do matrimônio, começa tudo uma festa, né? Vai durar pra sempre. Você entra naquela do momento atual, tudo é festa. E esquece que a família vai crescer, as coisas vão mudar. Aquela casa pequenininha e aconchegante, que parecia ser a casa dos sonhos pra duas pessoas, pode virar um pesadelo com a casa cheia de filhos, cachorros, gatos, papagaio, cachorro... E trinta anos, papagaio. E ainda pode ser um karma conseguir vender um imóvel financiado. A casa própria tem também um problema de te prender num lugar. Quando eu tô em São Paulo, eu fico pensando... Mas, gente, não é só combinar de quem mora aqui, trocar com quem mora lá do outro lado? Se combinar direitinho... Às vezes você fica aí felizão que comprou um apê legal perto do seu trampo, e acontece claro, os empregos costumam durar menos ainda que os casamentos. E aí lá vai você, de um lado pro outro, gastando várias horas do seu dia no trânsito, só pra chegar e sair do trabalho. Chegamos então no ponto crucial. Casa própria é investimento ou não? Se valoriza, então é o conceito de investimento. Aplicou, valorizou, ganhou. Hum, será mesmo? Bom, primeiro, não tem nenhuma lei escrita em pedra que garanta que seu imóvel vai valorizar. Você duvida? Olha aí na prática. O índice Fipsap mostra pra você que os preços dos imóveis estão no mesmo valor há 3 anos. Então tá bom, não perdi nada. Vamos imaginar que você investiu 100 mil reais em um imóvel há 3 anos. Só de inflação deu 20%, você perdeu 20 mil reais sem saber. E aí, cadê a falácia? Eu gosto dessa palavra falácia. Onde é que mora essa história que imóvel valoriza sempre? Que é sempre um bom negócio. Que dê, hein? Que dê! Mesmo quando a sua casa própria valoriza, pensa o seguinte, a mesma força sobrenatural que age sobre a sua casa própria, valorizando-a, vai agir também no outro imóvel que você vai mudar. Ou você achou que era só o seu lado que aumentava? Quer capinar sentado, é? No futuro, é mais provável que a sua casa própria seja dada como entrada, pra conseguir uma casa maior e melhor, do que você vender a casa e morar numa casa pior, não é verdade? Conclusão final e psicológica É, não é que eu tô indicando pra você não comprar a casa própria não. Só digo uma coisa pra você, não faz nada sem planejamento. Muito menos só pra chamar de sua, até porque não é, até você terminar de pagar. Não esquece que a casa própria não gera renda. Aliás, é o contrário. Pode ser um passivo importante, porque tem custo de reforma, IPTU, manutenção... Mas VOCÊ precisa pesar aí como fica a sua situação. Se o aluguel que você paga é caro... Nem sempre o aluguel não vale a pena, não. Às vezes é bem baixo e pode ser que valha a pena pagar. Mas só você pode decidir sobre o que é melhor pro seu dinheiro. E faz com calma aí, sem essas falácias. Esses ditados populares, essas crendices que não levam a nada, só deixam a bomba pra você. Só não dá pra considerar a casa própria como um investimento imobiliário. Pra isso, você teria que ter mais de um imóvel além daquele que você mora. Ou se a grana for curta e você gostar de imóvel, você pode estudar os fundos de investimento imobiliários, onde dá pra investir em imóveis mesmo com pouca grana. Gostou do vídeo? Quer saber mais desse assunto? Por exemplo, tem o caso da Minha Casa Minha Vida, ou seria Minha Casa Minha Dívida? Deixa seus comentários aqui pra gente! E fica com a gente se inscrevendo no canal, clicando bem aqui! Um abraço pra você, cuida bem do seu dinheiro, tchau! Tchau, tchau, tchau!